Boa tarde, meus amores. Como vão vocês? Tudo bem? Vamos começar a nossa aulinha de hoje? Cinco dedinhos nessa mão. Outros cinco aqui estão. Vou juntar os meus dedinhos para fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigada pelo nosso dia de hoje. Abençoe o papai, a mamãe e todos nós. Faça de mim uma boa criança. Educada, obediente, inteligente e mansa. Em nome de Jesus, amém. Boa tarde, amiguinhos. Como vai? A nossa amizade cresce mais. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos. Como vai? Você, eu vou bem. Você também. Como que está o tempo hoje aí? Nossa, aqui está tão quente, mas está tanto calor. Aqui está muito quente. Então, gente, quando está muito calor, o que a tia falou que a gente tem que fazer? Nós temos que beber bastante água, bastante líquido, suco, para poder se hidratar, porque está muito quente, está muito calor, né? Então, vamos cantar a nossa musiquinha? A janelinha fecha, quando está chovendo. A janelinha abriu, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. O guarda-fechou, abriu, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. A florzinha abriu, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. Vendo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Gente, se ontem foi quarta-feira, hoje é quinta-feira. Muito bem! Hoje é quinta-feira, que dia mais feliz. Quantas coisas bonitas a tia me diz Do, re, mi, fa, 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 do, ré, do, ré, 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 do, só, fa, mi, 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 do, ré, mi, fa, 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 fa. Gente, eu estava fazendo bagunça ali. Por isso que a tia teve que olhar, sabe? Porque essas aulas online em casa, tem que ficar de olho. Gente, vamos para a nossa chamadinha agora? Um, dois, três, bem devagarinho Já vai Artucouto colocar o seu nominho Olá, Artucouto, como foi você? Tudo bem? Adorei a foto que você mandou, tá tão grande, tão bonito Um, dois, três, bem devagarinho Já vai Benjamim colocar o seu nominho Olá, Benjamim, como vai você? Tudo bem? Saudade de você Um, dois, três, bem devagarinho Já vai Eitofaria colocar o seu nominho Olá, Artucouto, como vai você? Tudo bem? Saudade de você Um, dois, três, bem devagarinho Já vai A Marina colocar o seu nominho Olá, Marina, como vai você? Tudo bem? Saudade de você Um, dois, três, bem devagarinho Já vai A Sofia colocar o seu nominho Olá, Sofia, como vai você? Tudo bem? Saudade de você Gente, hoje eu vou trazer uma novidade para vocês É o numeral cinco Nós chegamos no numeral cinco Cinco dedinhos das mãos Agora nós vamos aprender a contar até cinco Vamos contar com o nosso dedinho Um, dois, três, quatro, cinco Agora é sua vez Pegue sua mãozinha, abra sua mãozinha Agora fecha Isso Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco Agora nós vamos bater palma Cinco vezes também Um, dois, três, quatro, cinco Olha como que é o numeral cinco Olha, ó Ele vem, vai para o lado, desce e faz um barrigão Vai para o lado, desce e faz um barrigão Esse é o numeral cinco Isso mesmo Agora vocês sabem contar até cinco Cinco dedinhos da mão Isso mesmo E vocês vão estar fazendo o que nesse numeral cinco aqui? Vocês vão pegar a tinta guache Vai molhar o cotonete na tinta guache E vai carimbar todo o numeral cinco Dentro do espaço, tá bom? Dentro desse espaço A tia mandou um numeral cinco bem bonito no plano para vocês Então o que vocês vão fazer? Vão pegar o cotonete Vão molhar na tinta e carimbar o numeral cinco Isso mesmo E a outra atividade é essa aqui, ó Tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco A mamãe pode desenhar esses numerais no chão Ou pode fazer na folhinha também Então no numeral um Vocês só podem colocar um objeto Olha lá Quem conhece a patulha canina, ó Ela veio participar da aula Então no numeral um tem um objeto E no numeral dois Quem que vai chegar? Mais um cachorrinho Agora temos dois Vamos contar? Um, dois E no numeral três? Eles foram para o numeral três Tá faltando mais um amiguinho para completar Três Chegou! E agora? Vamos contar quantos tem? Um, dois, três E agora eles foram para a casa do quatro Tá faltando mais um amigo Chama lá Chegou mais um Vamos contar? Um, dois, três, quatro Muito bem! Agora é o número cinco que vocês aprenderam hoje Vamos contar agora? Chegou o Hubble Ele quer participar também dessa aula divertida Vamos contar agora quantos cachorrinhos da patrulha canina Chegou para salvar o dia? Um, dois, três, quatro, cinco Cinco! Isso mesmo! Completou o número cinco Então nós temos a quantidade de cinco cachorrinhos Vamos contar mais uma vez para terminar Vamos contar mais uma vez Olha o numeral cinco Agora vamos contar quantos cachorrinhos tem? Um Deixa eu enxergar ele para cá Para vocês enxergarem Ó Um, dois, três, quatro, cinco Muito bem! Boa brincadeira para vocês aí na casa de vocês Contem até cinco Se não tiver o brinquedo Se não tiver o brinquedo Pode fazer com grão Com feijão Com macarrão O que vocês tiverem aí na casa de vocês O importante é que vocês reconheçam A quantidade e o numeral Combinado? Tchau, meus amores! Até amanhã na ciranda do livro Que a tia vai estar mandando uma historinha para vocês Tá bom? Beijo! Foi muito... Foi muito... ...